Amigos, hoje é terça-feira. Conosco hoje a vereadora Enedina Soares. Enedina pede a inclusão no ensino fundamental de calcaia, educação especial e inclusiva. Vamos ver a argumentação da vereadora Enedina Soares. Isso é obrigatório a capacitação de professores e de profissionais dos estabelecimentos de educação pública e privada e também estabelecimentos de recriação infantil, o cumprimento da lei 13.722 de 2018, que é a lei Lucas, como é conhecida. O objetivo dessa capacitação é nós termos pessoas nesses espaços com conhecimento para lidar em situações de necessidades, de cuidados com primeiros socorros. Então, nós temos muitas situações que necessitam ter conhecimentos em primeiros socorros e as pessoas não estão habilitadas. E aí a nossa ideia é a indicação, a gestão municipal, que possa garantir noções básicas, capacitação em primeiros socorros nesses espaços. A outra indicação, a gente quer criar uma política municipal de educação especial e inclusiva, integrar esse sistema que possa garantir todos os serviços voltados para as pessoas com transtorno mental, transtorno de aspecto autista, deficiência intelectual, múltiplas deficiências, que a gente possa ter essa política municipal integrada até para facilitar a vida dessas famílias, porque não é uma vida fácil. Então, se o sistema municipal é integrado, tem essa orientação, algo até para conhecer o que o próprio município disponibiliza para esse segmento da sociedade. Então, organizar o sistema municipal, estabelecendo uma política municipal para a educação especial e inclusiva. Obrigado, vereadora Adelina Soares. Muito obrigado a você, internauta, que acompanha todos os dias aqui os nossos vídeos. Inscreva-se no nosso canal, dê um like nesse vídeo, compartilhe à vontade aí o trabalho da vereadora. Se quiser interagir com a gente, nosso telefone WhatsApp é o 9-864-440-05.